Você sabia? A TV Suprem, braço de comunicação positiva da União Planetária, transmitida no Canal 2 da NET, agora está transmitindo também seu conteúdo todos os dias na TV comunitária de Brasília. Entre nessa onda positiva. Você pode acessar o conteúdo positivo da TV Suprem 24 horas por dia no Canal 2 da NET e pelo Canal TV Suprem Brasília no YouTube. E na TV Com Brasília, pelo Canal 12 da NET, todos os dias às 8 da noite, aos sábados pelas 11 da manhã e todos os domingos à 1 da tarde. Esperamos você!